E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal Mix Reino E no vídeo de hoje, tô trazendo pra vocês aqui no canal uma pegadinha foda pra cacete Assim, uma pegadinha que cês pediram tanto, cês falaram Ah, Mix Reino, a gente tem que voltar a ser que nem era antes Mano, eu tô de volta, tá ligado? Eu tô subindo pros trends direto Pesquisinho direto pra você ver, quando eu posto vídeo aqui novo, sobe pro trend É isso, mano, é isso que importa, sacou? Saber que vocês tão assistindo o que eu produzo aqui com amor, eu só tenho a agradecer Na pegadinha de hoje, eu vou tentar roubar alguns telefones de algumas pessoas com um xampu Vamos fortalecer sempre aí, deixando um like aí na pegadinha, nos desafios mix Tô postando vídeo novo todas as quartas e domingos, às 19 horas aqui no canal Mix Reino Pra você não perder e não ter que ficar entrando aqui direto no meu canal É só ativar a notificação aí do canal É sempre se inscrever e se ativar a notificação Eu vou ficando por aqui, mano, espero que cês se divirtam R$3 milhões de inscritos anuais, falou, tamo junto Pô, isso é um assalto, moleque Se liga, deixa eu dar ideia pra vocês Cês vão passar o telefone, cês vão passar tudo o que cês tem aí, tá ligado? Bora logo, tá vendo aqui o cano, né? Cês tão vendo o cano, cês fica de boa aí, tá de boa? Aí, se liga, passa o telefone, é um assalto Tu tá vendo aqui o cano? Tá vendo o cano aqui? Vou parar Bora, passa aí o telefone Bora, porra Cês, cê é da favela, mano? Hã? Favela ou não? Por que eu quero saber? Ah, tá, tô com um doitão aqui, sacou? Vai me matar? Claro que não, tá doido? Vou roubar esse relógio, cheio, essa corrente sué, meu parceiro Cês vai me roubar? Claro, parceiro Tu vai passar essa parada aí, tu tá ligado? Na 1, sacou? Pra ninguém ver Bora? Aí, meu parceiro, de boa? Meu soname? Júlio 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 Se liga só, se liga no cano aqui, é um assalto, tá ligado? Tu vai passar o telefone aí de boa Quê? Vai passar o telefone Assalto, meu irmão Cês vão passar tudo Vão passar tudo Passa o telefone aí Porra Tá rebustando por quê, rapaz? Quer levar um tiro, meu irmão? Cês tão vendo o cano, né? Cara, a gente tá no meio do término do relacionamento Como é que é? Cês tão no término aí? Cês tão no quê? Bora, meu parceiro Tô brincando não Passa aí o telefone, bora Passa o telefone, porra Acho que eu não vou assaltar você, rapaz Bora, passa Cê viu a câmera, né? É uma brincadeira, é uma pegadinha Mas vocês tomaram um susto no começo Não, não tô ligado É uma brincadeira, é uma pegadinha É uma zoeira, é uma pegadinha É uma brincadeira Ai, parceria, é uma salta, tá ligado? Passa o telefone aí Na moral, deixa eu estar vendo o cano aqui Assalto, meu parceiro Bora, passa o telefone Senão eu vou dar um tiro, meu parceiro Bora Salta, tá ligado? Tu vai passar o telefone aí de boa Tu vai passar o telefone, meu Ô, rapaz Bora, meu irmão Passa o telefone, rapaz Tá cheio que eu tô brincando, rapaz? Passa, meu irmão Tá foda A zoeira, a pegadinha Camila escondida ali, ó A gente tá gravando Passa a corrente aí Pega aí Cacete, meu parceiro Vou ter que dar cheira, hein? Tá vendo o meu cano aqui? Porra, quer levar o tiro, rapaz? Porra, não vem não Aí, ninguém tá vendo Ninguém tá vendo Vai, mete, vai Aí, se liga Vocês vão passar o telefone agora de vocês Ô, meu irmão Passe aí, rapaz É, passa o telefone aí, doidão Ô, rapaz Vou ter que tirar o meu cano aqui, rapaz Pra você Passa o telefone, rapaz Bora Eu vou dar um like lá no canal Tamo junto Valeu Aí, de roça Vocês vão ficar de boa aí, tá ligado? Vocês vão passar o telefone Senão eu vou pegar meu cano aqui Vou só cair em vocês Bora Vai, vai revidar, parceira Tu não tá vendo meu cano aqui não, rapaz? Que isso? Tá querendo levar um tiro? Tá, até assalto, meu irmão Bora, bora, bora Assalto Não, tá filmando ali É pegadinha Porra, agora eu vou ter que matar vocês Pux, pux, pux Pux, pux, pux Deixa eu dar ideia pra vocês Vocês vão passar o telefone todo, tá ligado? Agora, minha mãe Bora que eu tô montado aqui Ninguém te conhece, né? Bora, meu irmão Senão eu vou dar tiro em vocês, hein, rapaz Pux, pux Não vai dar não? Tá gravando não, né, filhão? Tô gravando, filhão Só nem toca aí, né? Deixa eu dar ainda um assalto Se liga na parada do cano, tá ligado? Você vai passar o telefone agora E vai ficar de boa, beleza? Fala aí, Renan Ô, meu irmão Você tá zoando, rapaz Vou te dar um tiro, hein, meu irmão Pux Ô Foi mal Ô, eu saí mesmo, né? Eu tô saindo Ô, foi muito mal, cara Tá zoando, mano É uma pegadinha Você tá querendo uma pegadinha Cabrinha escondida Acabou de participar da pegadinha É uma brincadeira Ficou com medo, alguma coisa assim? Não, porra nenhuma, né? Ou ficou mesmo? Meu de que caro É zoeira, mano É uma cabrinha escondida Cabrinha escondida Olha lá Ali No meio do mato Pegadinha Ficou muito... Ficou muito... Ficou muito... Ficou muito... Aí, deixa eu dar ideia A encosta que tu vai passar Pro telefone, tá ligado? Olha pra baixo, meu irmão Não vou não, Renan Olha... Perfecto... Tchau, tchau. Tchau, tchau.